Tá do bicho aí? É toco naré? A batida que deu Pela batida É muito difícil Ah não amor Nós temos que vir pescar nesse rio aqui Nós temos que vir pescar nesse rio aqui E aqui no nosso pé Não, eu ia pegar que eles não vai vir para fazer o que eu tinha também gostado Manda para o que eu acho Nossa, eu deveria estar vindo de manga comprida Pode ser essa manga comprida aqui não Nossa, que água deliciosa Olha Olha esse peixinho Aquela verde, né? Tem que comprar mais aquela verde lá Aquela lá que é boa Olha bem onde você pisa aí Nossa, que água forte Tem que ter um motorzinho no carro aqui Perguntar para o moleque quanto que é o aluguel do caiaque Isso não compensa alugar É, não sei se é bom descer, não tem medo Dá para voltar depois? É Amor, cuidado esses matos aí Amor, vamos subir aquele monte lá Vamos subir aquele monte de areia lá Ah, é, né? Senão ia ter qualquer um Dá uma segurada Senão a galera acaba com tudo Nossa senhora, que sol É aqui Ó, você vê, ó Ó, a galera O que eles fazem Cara, que isso todo Viu? Não é que vai dar muito pequeno Não Não Dá para descer Não, porque seria mesmo Conseguir enxergar o peixe aqui de cima Nossa Daqui dia dá para ver É Eu tenho intenção Tomar cuidado onde você pisa Olha a seiva da árvore Igual o que eu vi no vídeo Ai, que coisa mais linda É mole Dá para fazer uma cadeira Amor Olha, amor Não tem cheiro de nada Não tem cheiro de nada Vamos perguntar? Vamos Óbvio que não Não, né? Tem cheiro? Não senti não Tem cheiro não Cuidado Olha aquela árvore lá Não tem cheiro de nada Não tem cheiro de nada Não tem cheiro de nada Não tem cheiro de nada